Fala pessoal, tudo certo, beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no jogo Motortown, né, então, no último a gente foi dar uma visitada nas casas, né, que tem aqui pra venda no jogo, não decidimos ainda qual casa nós vamos comprar, né, nós vamos comprar de 50 mil ou de 10 mil, sendo sincero, a de 10 mil me chama mais atenção do que a de 50 mil por causa dos estacionamentos, né, a outra tem a vantagem de ter uma das garagens cobertas, mas como no jogo não tem chuva, eu não acho muito necessário, né, esse detalhe da garagem ser coberta, enfim, né, então hoje pra nossa gameplay, né, nós vamos dar um passeio aí de viatura, nós vamos dar umas voltas pra ir de viatura, nós vamos ir algumas concessionárias, ver se todas tem os mesmos tipos de carros, né, dá uma procurada por aí, vamos nas pistas de corrida, dá uma olhada também, né, que é algo que a gente ainda não fez, né, então tá aí a nossa viatura, vamos dar uma partida no nosso motor aí e vamos dar uma olhada, nós estamos aqui, vamos ver onde tem um concessionário ou uma pista de corrida, aqui nós temos a nossa, onde nós compramos o nosso caminhão, né, nossa loja onde a gente comprou o caminhão e aqui tem um, tem um vendedor de carros, ó, vamos nesse vendedor de carros aqui dar uma olhada e em seguida nós vamos, deixa eu ver uma coisa, passar nossa pista de corrida aqui pra ver que tipo de carros tem aqui também, aqui tem uma loja de tune, vamos ver, vamos ver, vamos ver, aqui tem outra, outra pista de corrida, essas pistas de corrida tem carros a vendas, tá, não é só nas concessionárias, só aquela concessionária que tem lá, é, pelo visto é, beleza, vamos até ela lá, vamos dar uma olhada nela, vamos lá, eu não pego um carro de polícia melhor, tá, porque eu não tenho nível pra pegar um carro de polícia melhor, infelizmente o meu nível é baixo, né, pra esse tipo de situação aqui, então eu não tenho muito, muita escolha, mas esse aqui já é um carrinho forte, ele já anda bem, né, lógico, se eu tivesse nível pegaria o mais forte da polícia, que aí eu não tenho a mesma ideia quando chega, mas eu acho que ele é muito rápido, esse aqui já dá tempo pra dar uma brincadinha, não muito, né, mas dá, pra dar uma brincada, é isso aí pessoal, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem, beleza, e compartilhar o vídeo aí com a gurizada e o pessoal de vocês que isso ajuda muito o canal, entendeu, e eu agradeço a todos aí pela parceria, né, pela ajuda e pelo apoio, beleza, ó, o carrinho chegando a 110 pontos agora tá indo, tá se desenvolvendo, mais ou menos, né, mas ele vai indo, ele vai indo, tá tranquilo, é, segura a onda aí tio, é, aí se ele tivesse o motor eu teria acelerado mais ainda pra ele sair de lado mesmo e a gente colocar num drift maneiro, né, mas o motor se ele é fraco, não tem muito o que fazer, né, mas a andar de luz alta assim, com luz baixa se a gente consegue pegar um top speed de 130 por hora, né, ele, eu não sei se tem quinta marcha, vamos tentar, é, não tem quinta marcha, só vai até a quarta vamos top speed, vamos lá, ó, 140, 150, será que chega a 170? ó, 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 170, chegamos a 170 por causa da polícia tá bom, o carrinho da polícia chega a 170 por hora, tudo bem que é uma descida, né, ajuda bastante, mas, né, faz parte vamos dar uma olhadinha aí olha, olhando de longe aqui a princípio, nós temos os mesmos carros nós temos o azulzinho aqui que tem lá no outro que é o conversível é, é, a gente tem os mesmos carros aqui, uma van, mesmo guincho aqui tem um taxizinho que eu não lembro de ter lá no outro ah, ou tinha o branco, acho que tinha o táxi branco, né, é, eu acho que tinha o táxi branco ok, nós estamos ali, vamos na pista de corrida aqui, ver se a gente encontra algum carro é, vamos dar uma olhada lá eu botei a força do force feedback do volante aqui em 75% e agora quando eu deixo o carro parado e o volante centralizado, o volante fica balançando eu vou ter que diminuir um pouco a força do force feedback o volante não ficar fazendo isso, mas pode estragar o volante, né necessidade de ficar se balançando do lado do outro com o carro parado bom, eu não tenho muito recurso, né, então eu tenho que resguardar os equipamentos que eu tenho pra poder fazer os vídeos pra vocês ó, vamos dar uma olhada no que a gente tem que estar aqui é o ponto de entregas, não me interessa vamos lá na pista isso vai ter que dar toda a volta caracas o negócio é que a gente pudesse construir o nosso próprio carro de polícia, isso deve ser bem legal, né eu não consigo passar pra lá de carro o caminhão estanque vamos dar uma olhada aqui, ó é só os arranhãozinhos o que nós temos aqui, que é isso olha, é um carro bacana, hein ah, não consigo pegar ah, olha aqui diferente as rodas, ó legal legal aqui nós temos um Supra 50 mil Supra caminhonetão com as rodas de Ferentona também olha, é um conversível, ó é, investigando os lugares aí, ó nossa, esse carro é grande, hein olha o carro que nós temos aqui, ó um carro que dá pra costumizar bastante vai ter umas coisas bem diferentes, hein mas parece que tá fechado no momento bem estranho, sinceramente mas aqui tem dois carros bem bacanas, ó esse aqui e esse aqui ok vamos vamos dar uma olhada nessa pista aqui tá, vamos lá na próxima pista de corrida, então, né dar uma olhada pra ver o que tem que ir lá olha, pessoal cheguei na outra pista de corrida aqui e a entrada dela é só através da terra mesmo que eu procurei aqui e não achei mais nada de entrada sabe que tem algum carro à venda, alguma caminhoneta, ó algo assim aqui ah, aqui tem aquele tipo de caminhoneta que a gente viu, ó que eu não sabia onde era vendido aqui tá ela, ó ah, olha só 20 mil, hein ela é baratinha e nós temos aqui um caminhon velho mas acho que não tem mais nada pra cá aqui é um celeiro só nada dentro é é é isso aqui essa pista de corrida aqui também não tem mais nada estranho mas, né tudo bem vamos no próximo local, hein qual é o próximo local? aqui, ó vamos dar uma chegada lá, então aí cheguei aqui na outra pista de corrida mas não parece ter muitos carros dois caminhonetas conversíveis e dois Lamborghini ah, os carrinhos de kart aqui, ó que bacana bem bacaninha esse carro de kart eu vou te falar pra vocês o que mais impressionou mesmo foi aquele escarrão super customizado lá do outro local lá foi bacana muito bacana é isso aí rolezão então de carro de xerife carro da polícia visitamos as pistas de corrida, as concessionárias né agora a gente precisa decidir aí o que vai fazer aí pra frente, né é eu tenho um total de 68 mil ali né e tem bastante coisa pra gente fazer nesse jogo ainda não vou dizer o que aí pra frente, né vamos... vamos ver nos próximos vídeos aí que vai sair, beleza? é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu e até a próxima até a próxima e até a próxima e até a próxima